Com os eventos de riscos, suas causas e consequências já identificados, chegou a hora de analisar os riscos. Análise de riscos é a etapa em que se calcula a probabilidade e o impacto dos eventos, com a finalidade de classificar o nível de risco, ou seja, a sua criticidade. Vamos começar com a probabilidade. A análise da probabilidade consiste em definir qual é a possibilidade do evento de risco acontecer dentro do prazo necessário para se alcançar o objetivo. Para essa definição, podemos analisar o histórico de ocorrência do evento. Algumas perguntas podem ajudar a definir qual é a probabilidade do evento de risco acontecer. Você pode perguntar, quantas vezes esse risco já ocorreu? Ou qual a possibilidade do risco acontecer? É importante sempre pensarmos em um período determinado, de início e fim, o prazo necessário para se alcançar o resultado previamente definido, trazendo mais objetividade para a análise. Para a análise da probabilidade, devem ser levados em consideração os critérios presentes na tabela do Guia Metodológico de Gestão de Riscos da Unesp. Olhando para a tabela de probabilidade, você deverá atribuir o peso que mais representa a realidade do risco analisado, levando em consideração a frequência de ocorrência e as descrições orientativas. Vamos utilizar o evento de risco que escolhemos como exemplo, que é o de pagamento de valores maiores do que o utilizado, na fiscalização do contrato de impressoras. Vamos supor que, ao analisar o histórico de fiscalização, observamos que, a cada 10 fiscalizações, duas tinham problemas com pagamentos de valores maiores que o efetivamente utilizado. Olhando para a nossa tabela de probabilidade, a ocorrência está entre 10% e 40%, correspondente ao peso 2, indicando que o evento pode ocorrer em algum momento no futuro. Identificamos a probabilidade. Feito isso, o próximo passo é a análise dos impactos, que abordaremos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho